Música Nós temos o propósito de levar soluções para o supermercadista de toda a sua operação, desde um centro de distribuição, desde um back-office até a operação da loja, até a saída do consumidor e a gente então trabalha todo esse contexto para o supermercadista Participar do Apasnext aqui para a gente é um prazer, porque a gente consegue além de estar próximo do nosso cliente, também trazer algumas ideias Hoje, por exemplo, nós estamos trazendo aqui uma ideia sobre precificação, sobre price onde a gente consegue atuar numa dor do supermercadista para poder melhorar o seu processo melhorar a sua atuação Então a gente traz essa solução para mostrar, já começar a mostrar as inovações que a gente vem buscando e inovações que a gente trabalha dentro do nosso roadmap durante todo o ano Música Hoje nós temos uma, no geral, o varejista tem uma evolução tecnológica para acontecer A TOTS até lançou agora recentemente uma pesquisa que chama IPT, índice de produtividade tecnológica e no varejo como um todo e depois eu fatiei na questão do supermercado No valor hoje, para você ter uma ideia, de 0 a 1, o varejo tem uma evolução tecnológica de 0,43 Próximo de 1,5 E o supermercadista já é um pouco mais evoluído, 0,46 É um pouquinho, mas é E então a gente vê o espaço que a gente tem para evoluir tecnologicamente Mas assim, a gente busca soluções que realmente agregam o negócio Agregam a criação de valorização do supermercadista Não é a tecnologia só por tecnologia, é uma tecnologia voltada para o negócio supermercadista A gente acredita que o supermercado cada vez mais tem que ter ferramentas, a gente chama de básicas Que atuam em seu cadastro, que atuam na sua operação até chegar na venda do consumidor Muito bem para que ele receba a mercadoria, ele faça a sua compra, receba a mercadoria bem E consiga sim atuar dentro do seu ciclo E lógico, consequentemente, depois a gente atuar com as inovações tecnológicas Voltada diretamente para o consumidor Qual é a experiência dele dentro da loja Como que ele vai entrar numa loja e vai atuar Fazendo, sei lá, eu posso usar um self-checkout Posso usar um auto-atendimento Posso usar um check-out convencional Posso ter uma experiência online Posso ter uma experiência no WhatsApp Então a gente tem que navegar e fazer essa evolução junto com o supermercadista Posso ter uma experiência online 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 Posso ter uma experiência online